Mata, mata, mata o ar! 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 Oh, creio, creio! Entendi tudo o que você disse na track Mostra que essa vai ser a diferença Até do zombie pros moleque Só que agora eu te mostro Rap não é rap na track Independente de tudo, voto que desde cedo Rap foi o meu help E você não entendeu aqui, mermano Em cima desse beat que eu te quebro Sabe que na minha frente Sabe, mano, o CD que eu tão venero Sabe por que que você tá buscando Nessa fala que eu tô te esculachando Sua postura é de ouro timaro, tem a língua grande Só tá rastejando Eu te quebro em cima do beat Sem saber que você é uma beat Não é pra lá que eu não tenho limite Mano sábio rima em qualquer beat Independente daquilo que cê lançar Sabe por que não é questão de ser grande Minha intenção nunca foi só pisar Por favor, rapaziada Bota a mão pra cima aí, tá ligado? Aquela forro, mato 1 1 1 3 2 É Entre um homem e um moleque Você falou durante sua improvisação O que separa um homem e menino É a sua postura, a conduta e a sua ambição E você falou no timaro Sabe, pretende e desdobra Você que é ouro no timaro Perto dos amigos com língua de cobra E olha, sabe que é aqui Sabe que eu vou interagir Você falou que o rap é teu help Isso que eu já entendi Rap nem é help, eu falo porque Sabe que agora eu vim do morro O help é uma forma do belo entender Que ele não tem que só pedir um socorro Ele faz corre, sabe que agora cê morre E por isso que agora Sabe que tá afiado cada uma das trofes Ele teve 30 segundos Sabe que agora, digo pra ti Dentre os 30 segundos, teve umas 5 rimas Que eu já ouvi Levanta a mãozinha, por favor Passa aquela vibe na rotecona Rimas em 3, 2, 1, é cachum Peter passando o cachau É porque não adianta Cê sabe que isso é uma corrida Você toma um pau A minha casula e não é rima É, o combustível é a disposição O seu pneu, cê cumpriu nas suas lojas Porque não tem nada original do seu coração Cê não tem nada original do seu coração Lhe falta a essência, a competência, a resistência, resiliência, eficiência, a excelência, a sua essência Cê tem demência, nada mais disso, o meu ofício, sabe o que é? Coisa que é a minha competência, tá na rima, no coração e no pé Pode correr, para a rebaixa você, senta capiz baixo, vira capiz baixo Pois agora eu vou pisar em você, vira capacho, sabe o legal? Agora vá assimilar, chuta o capacho, vira tapete, não é a latir, mas aprendam a coar Você disse que é tchau, mas na bala vou acessar em ação Essa aqui que eu vou danar tchau, você é uma green, só pensa na copa pistão Eu entendi tudo isso, mas nessa bala você se fudeu Falou tanto que tudo tá no pé, não foi você que disse anteriormente duas opiniões Acho que não entendi nessa bala, sabe o que eu faço? Por amor Porque aqui você só que deu bala, aqui você foi sofrido Entendi tudo aquilo que você disse, mano não é só motor Esse instante, o que importa é o motorista ou quem tá atrás do volante Acho que você não pensou, meu mano, é que você tá moscando Entendi tudo o que você disse, sabe quem você quer, meu plano Não é questão de tá na frente, mano, ou só de pisar Você mais imundíce de caco de vidro, então hoje eu vou te furar Palmas pra batalha família Vai que deu uma falhada, mas... É... É isso mesmo Por onde acho que quem finalizou Foi a minha esquerda, Samuca Quem acha que Samuca merece estar na semifinal Faz barulho Diferentemente aqui na minha direita Meu mano, Peter do Busão Faz barulho O que que acontece aqui, eu vou dar uma palha...